José Carlos Araújo Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Obrigado, Eduardo. Sabe que o Vasco, quando entrar em campo hoje, ele já saberá o resultado do líder Joinville que enfrenta o América Mineira às 7h30 da noite. Então, se o Vasco vencer o Sampaio Corrêa, pode chegar mesmo a pontuação. É uma subidinha. Primeiro destaque do cartão vermelho dele, Gilson Ricardo. Garotinho, meu cartão vermelho vai para os dirigentes desses clubes que não pagam salários. Não só jogadores, funcionários também. O que tem de clube aí, direito de imagem atrasado, salário atrasado, funcionário passando fome. São muitos clubes no Brasil. É um absurdo isso. Não tem capacidade, não concorre a presidente. Chegou a hora e a vez do Canhotinhas, Gilson. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, amigos. Um abraço aqui todo especial para o Fábio Alvarenga. Aniversariante. Fabinho, beijo para você. Parabéns. Valeu. Um outro detalhe aqui. Estou na bronca com a direção do Flamengo. Sabe por quê? Pegaram o Felipe, largaram ele às moscas. Gente, ele é um profissional do clube. Se ele não está no esquema do treinador, manda ele embora. Agora não bota para treinar separado. Bota ele para treinar no bolo. Ele tem todo direito. Ele é profissional. Ou então libera ele. Eu sou contra isso, senhor. E não pode colocá-lo no mesmo nível do Bruno, que está concentrado. Claro. Destaque do Aranha D. Garotinho, dá licença. Vai para a janela? Deixa eu falar um negócio para você, garotinho. TV de 80? Tem jogada aqui no banco. Vai derrubar o cenário. Aquele capenda lá nunca jogou bola. Você não reserva, querido. Se ainda fosse ficar no banco para você, papai, eu ficaria. Mas, garotinho, me bota ali. Manda o recado. É melhor ficar na janela do que no banco. Porra, não dá. É o Vasco logo mais, garotinho. Papai Joel vai voltar a jogar com três volantes. Papai Joel. Porra. Acorda, papai Joel. O Vasco enfrenta hoje o Sampaio Corrêa pela Série B do Brasileirão. Papai Joel, que o Dessi referiu aí, mantém mistério sobre a escalação. Daxon, Tales, Edmilson, Rodrigo, Lohan e André Rocha fora do time. Mas, se depender do carinho da galera, o Vasco está muito bem. Ontem, inclusive, os vascaínos invadiram o treino no Castelão e assediou muitos jogadores. E, desde que chegaram lá em São Luís, no aeroporto, tarde da noite, estava de casa cheia, né, Jussão? Pois é, Carlos. É o que mostra a força do Vasco. Agora, sinceramente, um clube desse, como o Vasco, que chega numa cidade, num estado, para tudo, pode ser da Série B? Não pode. Se a diretoria brincou com o Vasco, né? E o Vasco vai se sentir em casa, apoio da galera em qualquer lugar que vá. É o Flamengo, é o Vasco, é o Botafogo, o Fluminense, tem apoio da galera. O destaque mesmo, a preocupação do Joel hoje, são os deslocamentos. É muita viagem, né, Gerson? É verdade, é muita viagem. É gente demais, suspensa e machucada. É um problema complicado. Agora, é o campeonato brasileiro, eu digo sempre, é o pior campeonato do mundo. Sabe por quê? Porque você sai do sul, vai ao norte, está certa na quarta, voltou, volta ao nordeste, no dia seguinte. Quer dizer, isso é para maluco. E ele, sem o Tales e sem o Edmilson, fica só com o Kleber. E o Kleber não é de jogar lá na frente, né? Não é centroavante, garotinho. Agora, tem um detalhe, hein? Lá, a torcida do Sampaio Corrêa é tipo Santa Cruz do Recife. É o famoso boliviano, é igual a camisa do Gilson. Aquela camisa toda colorida, galera de montão. Mas, olha, o Joel tem problema. Por isso é que ele deve escalar três volantes, garotinho. E o Flamengo tem um importante desfalque para o jogo contra o São Paulo, que vai ser amanhã, às 10 da noite, no Morumbi. Atacante Eduardo da Silva, saiu no primeiro tempo do Fla-Flu. Está lembrado? Sentindo uma lesão, está sendo examinado. E o Lucas Bugni pode entrar como titular. Só que não tem a mesma característica. Arthur, Gabriel e Elton também têm chance. Você colocaria quem? No lugar do Eduardo da Silva. Não, pode ser o Gabriel, que é um bom jogador. Agora, o Gilson, como é que é? De quem é o Gabriel? O Gabriel? Quem trouxe para o Flamengo? Foi o Pelaipe. O Mugni foi o Pelaipe. Obrigado, Pelaipe. Agora, o Flamengo tem três jogos fora, hein? Olha só, ele joga com o São Paulo amanhã. Depois joga fora contra o Bahia, lá em Salvador. E tem um jogo contra o América Mineiro pela Copa do Brasil. Primeiro jogo das quartas de final. Quer dizer, agora o Lucha vai ter que suar. Porque o Flamengo jogando fora também se sente em casa. Mas não é a mesma característica. A torcida do Rio é uma coisa. A torcida de fora é diferente a reação, não é, Dé? Agora, eu tinha que ter um detalhe. O Vanderlei ajeitou esse time que era uma baba. Esse time era terrível. Botou uma cara? Não, botou. Hoje, defensivamente, o Flamengo é difícil de ser batido. Agora, tem o seguinte. Arthur, não. Arthur, não. Arthur, ninguém aguenta. Quem trouxe o Arthur? Arthur. Quem trouxe o Arthur? Arthur, meu centroavante, artilheiro do Londrina. Arthur tem 1,40m. Ele corre, coitadinho. Ele não tem culpa. Ele corre para a esquerda, a bola vai para a direita. Ele vai para a direita, a bola vai para a esquerda. Quem trouxe ele? Arthur, meu que... Não sei se foi o Pelaipe. Se não foi, bota na conta. Não faz isso, não. Agora, com detalhe, hein? O Flamengo teve três treinadores esse ano. Jaime de Almeida, o Ney Franco e o Vanderlei Luxemburgo. O máximo que ele chegou foi no nono lugar. Dá para sonhar com a Libertadores? O Garantinho, por que não? É um perde-ganha danada aí. A exceção do Cruzeiro. O Palmeiras está sonhando com a Libertadores. Então, não tem problema, não. O Flamengo pode dar uma... Vencer aí três, quatro jogos seguidos. Como venceu. Por que não sonhar? O time está bem montado, já está armado com a cara do Luxemburgo? Eu concordo com o Dé. A cara do Luxemburgo. Ele é um dos melhores treinadores, né? Do Brasil. Mas a cara dele tu acha bonitinha? Como é que é? A cara de quê? Ele tem o apelido dele? Orelhinha. Orelhinha. O cara assim, ó. Ele esquece que a idade. A idade é um problema. É verdade. Ele sabe trabalhar com jogadores. O time que estava numa pior danada, ele botou o time lá em cima. Ele sabe tudo. Qualquer coisa me consulta que eu sou assessor de velho. Você ainda lembra daquelas coisas? Não. E olha aí. Agora, Zé Carlos, o Eduardo da Silva, ele foi malandro. Ele sentiu... Parou logo. Parou logo e saiu. Por isso que ele vai jogar, de repente, contra o Bahia. Porque a experiência dele... Ele não joga hoje, amanhã. Não joga amanhã contra o São Paulo. Ele deve jogar contra o Bahia. Pela experiência, ele falou, opa, sentiu uma fisgadinha. Deixou parar. Aí parou. Eu vou continuar falando do Flamengo. Mas ele foi lá e deu conta do recado. Paulo Vitor, a única coisa que ele não sabe e que esses caras do Flamengo têm que aprender isso, a zaga do Flamengo, esses caras de meio de campo, não atrasa a bola para ele, porque com os pés ele não sabe nada. Zero. Ele reza. Toda hora atrasa a bola para ele. Com o pé ele não sabe. Aí ele chuta para a lateral, dá bico para frente. Não atrasa a bola para o goleiro. Agora, o Papai João está com o sapato. O que você jogasse futebol? O nosso querido Ayrton Rebelo ia dizer, o chute dele saiu quadrado. É bico quadrado. É, está arrebentando. Mas olha aqui, não precisa bater de três dedos. Não, eu não vou. Três dedos ali? Até porque ele vai bater de três, porque dois estão esprimidinhos, com o sapato apertado no bico ali. Você já pensou a bicuda disso aí na canela? Deus que me perdoa. A verdade é a seguinte, o Flamengo estava desacreditado, o Lucha chegou, deu uma tranquilidade, e a realidade é que o Flamengo não jogou tão bem no Fla-Flu, mas não merecia perder. Os dois jogaram de igual para igual, e o Fluminense está lá segurando. O Fluminense que vai enfrentar desfalcado contra o Grêmio amanhã no Maracanã. Vai entrar desfalcado. Está sem lá o Diguinho, Valência e Conca estão com o terceiro cartão amarelo, e vai ser difícil encontrar um substituto para o Conca. Jogador com as características dele, você não tem. O Conca só fica fora com o cartão. Se não for o cartão, ele não fica fora. Exatamente, o Diguinho está com lesão ainda na cor esquerda, e da tabela está com 36 pontos. O Fluminense está chegando ali, ele entra no G4, sai do G4. Qual é a do Flusão? Eu não sei, eu não sei, honestamente não sei. Tem tudo para dar certo, e não está dando certo. Por quê? Porque os principais jogadores não estão jogando como deveriam jogar. E o centroavante está pedindo um homem rápido na frente. Faz uma coisa, ô treneiro, tira o centroavante e bota um homem rápido. Porque o centroavante nosso não é rápido. Vou passar a bola para o papai Joel, porque amanhã de novo aqui no SBT Esporte, dentro do SBT Rio. Eduardo Oliveira, a bola é sua. Já passou a bola, e vamos para um rápido intervalo. É papai, boa garoto, boa papai. E aí a bola é sua. E aí Obrigado.